Pressão de vapor, temperatura de ebulição de solução, ebulioscopia, solução ideal, como tudo isso se correlaciona? Bom, para descobrir, você precisa assistir esse episódio de hoje do Foco na UERJ. Depois da vinheta, eu vou te contar várias coisas sobre propriedades coligativas. Vamos junto? Fala, galera! Professora Ariane Varela na área, professora de Química do Foco Medicina, curso mais badalado desse Brasil. Hoje, trago aí uma questão da UERJ 2015, essa questão foi questão 6, então ela tem uma dificuldade aí mediana, né? E ela fala sobre um processo industrial, né? Em que vão ser empregadas soluções aquosas. Vamos ler aqui o enunciado, vamos entender do que se trata, e já já a gente pula para as dicas que eu sei que tu se amarra. Vamos lá! E o processo industrial é realizado com o emprego de uma solução aquosa. Quanto maior a temperatura de ebulição da solução empregada, maior a eficiência do processo. Admita que uma empresa disponha de duas soluções, uma de fluoreto de potássio e outra de metanal, ambas na concentração de 0,1 mol por litro. Identifique a solução mais eficiente a ser utilizada, justificando sua resposta. E, em seguida, apresente a fórmula estrutural plana do metanal e nomeie a sua geometria molecular. Galera, vamos lá! Essa questão, eu trouxe ela porque quando vocês resolvem, né? A maioria dos alunos quando vão tirar dúvida dela, o primeiro deslize que é cometido é na justificativa da resposta. Vocês até sabem identificar muito bem a solução disponível mais eficiente, geralmente, tá? Bem no geral mesmo, mas na hora de justificar vocês se embanando. Primeiro, vamos trazer aqui um contexto, né? Qual o contexto dessa questão? Essa questão, ela fala um pouco de uma propriedade coligativa chamada de ebulioscopia. E o que são as propriedades coligativas? As propriedades coligativas são os efeitos que determinado solvente sofre com a adição de um soluto não volátil. O que eu quero te dizer é o seguinte. Um solvente, um líquido puro, ele tem uma capacidade de evaporar, beleza? Essa capacidade de evaporar num sistema fechado, em equilíbrio, né? Pode ser quantificada como a pressão de vapor. Líquidos que possuem suas moléculas pouco atraídas possuem altas pressões de vapor. Por quê? Porque elas conseguem evaporar em grande quantidade. As moléculas, elas não estão muito presas à superfície, ao líquido, tá certo? Em contrapartida, já moléculas que fazem interações mais intensas, como a ligação de hidrogênio, que a gente conhece, aquela molécula vai precisar de mais movimento, de mais energia para conseguir se desprender do líquido e virar vapor. E aí, portanto, a quantidade de vapor gerada é pequena e a pressão de vapor costuma ser menor do que desses outros líquidos que a gente falou anteriormente. Então, a nível de comparação, se eu pego a pressão de vapor do éter, que faz um dipolo permanente fraquíssimo, 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 aí beirando a um Van der Waals em níveis energéticos, e comparo com uma água que faz uma ligação de hidrogênio, o éter, como ele evapora muito, ele produz muito vapor num sistema fechado, a pressão de vapor dele tende a ser lá no alto, diferente da água, que vai ter completamente tudo ao contrário, forças mais intensas, dificuldade de evaporar, uma quantidade de vapor menor e, portanto, uma menor pressão de vapor. Por que é importante a gente falar da pressão de vapor, galera? Porque a ebulição, ela acontece quando o líquido, ao ser submetido a aquecimento, quando ele, ele, né, lembra que pressão de vapor é o líquido que tem aquela pressão, é uma propriedade, uma característica dele, beleza? Tranquilo? Quando a pressão de vapor iguala a pressão atmosférica ou a pressão do ambiente, a ebulição acontece, beleza? Então, não tem como eu não falar de pressão de vapor nesse vídeo. Recapitulando, a ebulição acontece quando a pressão de vapor daquele líquido se iguala à pressão do ambiente a qual ele está submetido. Tranquilo? Foi essa a ideia? Tudo bem? Quando eu adiciono um soluto não volátil a uma solução, o soluto, ele faz um fenômeno que a gente fala de superficial. Ele fica, obviamente, distribuído homogeneamente em todo líquido, mas ele atrapalha a superfície, a evaporação daqueles íons, né? Aquele fenômeno superficial. E a barreira mesmo, galera, é física. Aqui a gente não vai pensar em força mais forte, em interações mais intensas e em interações pouco intensas, tá certo? Porque quando a gente fala de propriedades coligativas, a gente está falando de uma solução ideal. O que é uma solução ideal? A solução ideal prega que a intensidade soluto-soluto, solvente-solvente, soluto-solvente, a intensidade dessas interações é sempre a mesma. Então, é puramente físico esse fenômeno. Quanto mais soluto eu coloco, mais eu atrapalho aquele líquido a romper a superfície líquido-vapor. Mais eu atrapalho a evaporação dele. Então, se liga, a adição de um soluto não volátil diminui, despenca a quantidade de vapor. E com isso, vai despencar a pressão de vapor daquela solução. Tudo bem? Tranquilo? Vamos passar isso para a ebulição, galera. Qual é o paralelo que a gente pode fazer? Eu falei para vocês que a ebulição, para acontecer, eu ia pegar aquele líquido que tem aquela pressão de vapor e aquecer ele até que ele igualasse a pressão do ambiente. A sua pressão de vapor, a pressão do ambiente em que ele estaria inserido. Certo? Bom, vamos lá. Se eu acrescento o soluto não volátil e despenco a pressão de vapor desse líquido, pessoal, eu vou precisar que esse líquido tenha, né, receba mais calor, né, tenha mais energia para que ele produza mais vapor a ponto de igualar a pressão do ambiente e a ebulição acontecer. A primeira bola é lá no centro do líquido formar, né, subir e romper. Então, o que eu estou dizendo para você? Que a adição de um soluto não volátil dificulta a ebulição. Eu vou precisar fornecer mais calor, mais energia para que a pressão de vapor da solução se iguale à pressão do próprio ambiente. Tudo bem? Beleza? Então, acho que dá para a gente começar a trocar uma ideia aqui com essa questão. A solução que vai ser mais eficiente, no caso, vai ser aquela solução que possui mais espécies, né, dissolvidas. O fluoreto de potássio é uma espécie iônica, né, que quando em água sofre dissociação. Já o metanal é uma espécie molecular que em água sofre apenas dissolução. Ambos possuem a mesma concentração. Então, vamos lá pegar aqui a ideia, né? A dissociação, né, do meu fluoreto de potássio aqui o Kf, ele se separa, né, em K mais e F menos e se eu tenho um mol por litro de Kf, quando ele se dissocia, isso se duplica porque eu vou produzir um mol da espécie do íon potássio e um mol da espécie fluoreto. Diferente para o metanal, tá certo? Porque o metanal aí em água, ele sofre apenas dissolução, ele só dissolve, né, ele é uma espécie polar, então ele consegue interagir com a água, a água consegue esconder ele lá bonitinho e eu vou continuar mantendo aí a mesma quantidade de moléculas que eu tenho naquele, mesma quantidade de matéria que eu tenho naquele recipiente, já que ele não sofre nenhum processo como a dissociação nem a ionização, tá certo? Então, gente, entre as duas soluções, a solução de Kf é aquela que possui maior quantidade de partículas dissolvidas. Então, portanto, é essa que vai sofrer o maior efeito ebulioscópico, é essa solução que vai ser mais eficiente, tudo bem? Existem três coisas que eu gostaria de falar aqui a respeito dessa situação em específico. Primeiro, o metanal é um soluto que ele é volátil, ele não é um soluto não volátil. Então, de primeira, ele não faria um efeito coligativo como manda a regra, porque a regra diz que o soluto adicionado ao líquido precisa ser não volátil. A segunda coisa que é importante de falar aqui é o seguinte, eu estou avaliando as soluções, as quantidades de partículas. Então, o meu justifique ali, ele precisa vir em torno disso. Maior número de partículas, maior efeito coligativo. Se você me lança lá na tua justificativa, porque Kf é iônico e compostos iônicos possuem maiores pontos de ebulição e difusão, dois socos na tua cara, que você é sem vergonha, né? Quando eu falo de Kf, eu estou falando do Kf puro, dele sólido. Aí sim, se eu estou comparando Kf puro e metanal e perguntar qual resiste mais ao aquecimento deles puros, você pode usar isso como justificativa. Sem problema algum. Agora, você falar de uma solução e usar que o Kf é um composto iônico e, portanto, tem temperatura de fusão maior, está errado. Tá? Estaria certo se fossem substâncias puras, mas estamos trabalhando como as soluções. Tudo bem? Tranquilo. Então, efeito coligativo, você vai pensar sempre nisso. Maior número de partículas dissolvidas, maior efeito ebulioscópico. Apresente a forma estrutural plana do metanal. Eu sei que a gente já fez um comando parecido aqui com esse, né? E, meus amigos e minhas amigas, a UERJ parece que gosta, né, do metanal. Mete, vamos relembrar então, ó. Mete, um carbono, né? An, cadeia saturada, e al é sufixo de aldeído. Então, um carbono de carbonila, né, que é característico dos aldeídos e das cetonas. Vamos completar aí com os hidrogênios e a gente obtém aí o nosso metanal, tranquilo? O último comando aí sublinhado em verde é para nomear a geometria. E a geometria aí desse metanal só pode ser trigonal plana, já que o átomo central tem apenas três nuvens ligantes. Quando o átomo só tem três nuvens ligantes, a nossa geometria é trigonal plana, com certeza. Outra coisa, você pode fazer uma associação, mas sem confundir na hora da resposta, é que esse carbono, ele possui uma ligação pi e três sigmas. Então, a sua hibridação, ela é uma hibridação sp2, e toda a hibridação de carbono sp2 configura uma geometria trigonal plana. Beleza? Então, gente, vamos lá para o espaço resposta, nosso espaço sagrado, lembra? O que precisa aparecer no espaço resposta? Vamos lá. Identifique a solução mais eficiente a ser utilizada. Identifique, a gente já identificou. É a solução de KI, né? De KF, de sal, tá? É KF, tá certo? Justifique a sua resposta. Queridos, justificar é falar o óbvio, tá certo? É falar o óbvio. Então, se eu estou pedindo para você justificar a sua resposta, você vai falar o porquê da escolha. E você escolher o KF porque ele, em solução, tem maior número de particões dissolvidas. Diferente de um comando explique, em que você precisaria estabelecer uma relação de causa e consequência. Justificar na química é falar o óbvio, tá certo? Próximo comando. Apresente a forma estrutural plana, tá aí apresentada. E, por último, nomear a geometria, geometria trigonal plana. Queridos, repara que eu respondi os comandos na ordem, resposta limpa, usei meu rascunho. Tudo bonitinho, cheirosinho, nos conformes. E aí, Eri, quais são os outros efeitos coligativos que existem? Eu gosto de brincar que é o pra você, né? Acho que é unanimidade na química, todo mundo brinca com isso. Qual é a ideia? Quanto maior for o número de partículas dissolvidas, e aí você tem que lembrar, né? Daí me lembra a terceira coisa que eu ia falar. Você tem que lembrar do seguinte. Se aquele cara, hein, aquela substância em água vai só sofrer dissolução, se aquele cara vai sofrer dissociação, e ou se aquele cara vai sofrer ionização. Vamos lá. Quando o cara só sofre dissolução, a quantidade que ele coloca de reagente se mantém. Quando ele sofre dissociação, você vai precisar observar qual é o caso que você tem, né? E qual é a quantidade de mol de íons gerados para fazer uma proporção. E quando você fala de ionização, você vai precisar levar em consideração os alfas, né? E aí, quais são os compostos que sofrem ionização? Os ácidos, a amônia, tá certo? Então, vai precisar levar em consideração os alfas para ver qual é a quantidade que vai virar H⁺, né? Qual a quantidade que vai virar o H⁻, ou o seu cátion e ânion ali correspondente, com a quantidade que fica na forma molecular, e somar todo mundo, porque todo mundo vai fazer esse efeito coligativo acontecer. Não só as espécies moleculares, assim como as espécies iônicas, tá certo? Então, é muito importante que você lembre que existem esses dois processos que são possíveis de ocorrer, tá? Então, quanto for maior a quantidade de partículas dissolvidas, menor vai ser a pressão de vapor, né? Mais impedida a evaporação fica. O efeito osmótico, né? A pressão osmótica aumenta com a quantidade de partículas dissolvidas, e aqui tem a formulinha de pressão osmótica. A UERJ não tem essa cara de pedir esse cálculo. Aconteceu há muito tempo atrás. Já teve uma questão que a osmometria era uma resposta, né? Para uma situação dada, tá certo? Crioscopia, a gente está falando da temperatura de solidificação, tá certo? Quanto maior o número de partículas dissolvidas, mais energia eu vou precisar tirar daquele sistema para organizar o meu cristal, por exemplo, de gelo, tá certo? E sim, o sal, ele não fica no cristal dentro do gelo, tá? Pelo amor de Deus, tranquilo? E ebulioscopia foi o que a gente estudou, né? E a quantidade de partículas dissolvidas aumenta aí a temperatura de ebulição. Beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido todas as dicas, todos os bizus que a gente deu aqui. Não esqueçam dos processos de ionização, de solução, de associação. Para questões desse tipo, vai ser muito importante, porque isso vai influenciar no número de partículas dissolvidas, tá certo? Eu espero muito que eu te encontre no nosso próximo episódio. Só aqui no canal do Foco Medicina você encontra bizus como esse, tá certo? Um beijo grande, darip, e fui! Valeu! Um beijo grande, darip, e fui! Valeu!